Bem-vindo, estudante! A primeira aula de programação em novas tecnologias avançadas. DeskTop, iremos abordar o assunto, a tecnologia chamada Django. É um framework muito utilizado no mercado, o Instagram foi desenvolvido por parte dessa ferramenta, esse framework Django, partes do Google, Pinterest e dentre outras empresas aí no mercado, todas desenvolvidas em cima da plataforma Python. Então, vocês que já aprenderam a desenvolver em Python, venham para cá e vamos para o próximo slide. E aí, Manuel! Pronto, funcionamento do ambiente do Django. O Django, como eu falei para vocês, qual a origem do Django? O Django, apesar que esses jovens, esses grupos que começaram a desenvolver essa ferramenta, eles criaram sites em cima de várias outras linguagens, não só o Python. E eles viram muita necessidade de como construir algo que facilitasse, fosse mais rápido e pegasse todo o processo do full stack. Então, temos aí os desenvolvedores, o Simon Wilson, da direita, e o Adrian Holovosky, à esquerda. Então, eles tiveram essa ideia, está aí em 2005, criaram inúmeros sites, fizeram vários projetos. E pela experiência que eles tiveram, tiveram essa ideia genial desse framework, que é um full stack completo, gente. É completo mesmo, né? Então, vamos ao próximo vídeo. Então, o framework Django, ele trabalha com a arquitetura MTV. Essa arquitetura MTV, que é o Model, Template e View, ele separa em três partes a estrutura do Django. E dessas três partes, fica mais fácil de fazer a comunicação, a estruturação do programa, dos códigos, onde cada parte tem uma funcionalidade. Por exemplo, o Model, na parte de banco de dados, na base de dados do template, onde desenvolve a parte do HTML, que interage com o usuário. E a View, onde faz toda a parte da comunicação, com as URLs, com as requisições, é que vai gerenciar onde são todos interligados. Então, esse próximo etapa aí está mostrando, bem prático, como é que funciona esse MTV, que é essa arquitetura do Django, tá, gente? Então, você vê aí, como visto na imagem, quando o usuário faz uma requisição pelo browser, utilizando uma rota, é executado o método das views, que utiliza os módulos para acessar o banco de dados e retornar as informações. Essas informações são renderizadas pela camada do template e, finalmente, renderizadas para o usuário, pelo navegador. Então, essa figura está mostrando, praticamente, como é que tem esse acesso, né? É um programa voltado para desenvolver o web. Tá ok? Então, é voltado para poder desenvolver, né, uma linguagem, né, para sites web, né, para desenvolvimento. Tá ok, gente? Então, tá aí mostrando como é que funciona, né, essas ligações, né? Então, o usuário vai lá, pede alguma coisa num, né, num site, né, na internet, né, acessa algum cadastro, né? Então, quando ele acessa esse cadastro, né, automaticamente, aí, o template, ele, né, ele apresenta as informações todinhas de cadastro, né? E checa cada link, cada botão, cada opção, ele direciona através da URLs, né? Esse mecanismo do Django, né, que faz o direcionamento, né? E as views, ela joga, pega toda essa requisição, toda essa informação e joga para a parte do módulo, onde envolve justamente a base de dados, o banco de dados, né? Como vocês veem aí, que é o ORME. Então, vamos ver como é, na prática, a instalação e a configuração do ambiente Django. Tá ok, gente? Então, vamos ver a prática, né, da instalação, tá ok? Pronto, então vamos aqui acessar o site do Pipe, né, para fazer a instalação, né, aqui onde tem downloads, vocês baixam a versão mais recente, mesmo de acordo também com o tipo de máquina, computador, eles têm toda a documentação, então vou executar aqui a instalação. É padrão, tá gente? Qualquer instalação não tem mistério, né? Você vai instalar, né, fazer o Next, né, tem a opção de instalar, né, agora, né? Vamos marcar essas duas opções, tá certo? Para adicionar no path, né, que é o padrão de você executar o path, não tem problema. E vou colocar como administrador, né, para poder o seu operacional, né, fazer as instalações, né, com mais segurança, né? Então, instalando agora o sistema, demora um pouquinho, tá, alguns minutos, o Python é bem leve, né, rápido. Então, fazendo a instalação, pronto, concluo, né, a instalação é só acessar onde você baixou e fazer a execução, né, do arquivo executável, né, que é o arquivo no path, então a instalação é com sucesso, ok? Vou fechar aqui essa tela, pronto. Próximo passo aí, né, é executar, né, a instalação do path. Depois que você executar a instalação do path, ok, gente, vocês vão confirmar, verificar se está tudo ok, abriu o cmd, que é o próprio, né, do comando do Windows, e executa path, name, 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 version, dá enter e ele mostra no path instalado, né, bem direitinho com a versão, tá, que você procurou. Próximo passo aí, ó, esse site é da documentação do Django, DjangoProject, né, .com, aqui você tem a opção de download para baixar, né, o Django, né, E a instalação do Django, gente, é através do PIP, que ele já vem já instalado junto com o Python, essa biblioteca do Python PIP, né, Então aqui é bem simples, né, o que a gente vai fazer aqui, né, vou colocar aqui para português, para facilitar para vocês, pronto. É só colocar ali, ó, copiar isso aqui, lá na linha de comando, onde você criou, criou a pasta de onde você vai colocar os seus projetos, então, pode copiar aqui, né, PIP, install, é só colocar PIP, install, e digitar Django, né, com o D, mas eu coloquei a versão, né, do que ele ofereceu aí, né, a versão mais recente, LTS, né, que é a versão testada, Tá ok? Um meio dessa informação, porque já está instalado, já o Django, tá ok, gente, então, não precisa mais instalar. Próximo passo, a gente vai instalar a IDE, que é o PaiCharme, no PaiCharme, gente, ele tem duas versões, tem a paga, né, que é a profissional, E tem a gratuita, que é o PaiCharme Community, tá ok? A versão Community, ela resolve o nosso problema tranquilamente, né, A outra versão, ela tem um pouco mais de recurso, mas não vai interferir, né, no nosso trabalho, nossa atividade, Até com trabalho mais profissional, a outra versão, né, gratuita, ela também já resolve tranquilamente, tá ok, gente? Então, eu baixei a outra só pra testar, mas o que vamos utilizar é essa PaiCharme Community Edition, né, que é a edição da comunidade gratuita, tá ok? Então, baixa, né, pra agradecer, né, Demora só um pouquinho, né, É um pouco pesado, não sei se tem um pouco aí de paciência, não sei como é que vai a questão da configuração da máquina de vocês, mas aí a PaiCharme é tranquila, tá, gente? Outra opção também, que eu vou mostrar mais adiante, nas práticas que a gente tiver, Pra usar também o VS Code que vocês já estão acostumados com a aula de Python, né, da disciplina anterior Tá, arrumando aqui, vou fazer um download, vou fazer uma instalação Então, pra instalação também é simples, é o Next também Aqui eu vou marcar todas as opções Ok, o Next novamente Aí, o Next até finalizar Não tem muito mistério não, ok? Então, aguarda aí o processo de instalação E aí, a ideia é bastante utilizada, tá, a gente está ali no elemento de Python, né, então por isso que ela foi escolhida junto com o Facebook de algo E agora, na aplicação da instalação Tá, tá, finalizando Ok, completado, né, a instalação da língua Ok, vamos agora ao primeiro download, né Vamos fazer o primeiro procedimento para subir a aplicação, digamos, né Vamos ver como é que funciona Uma coisa bem básica que a gente vai fazer nesse momento Só para ver se está funcionando direitinho, né A plataforma que a gente vai subir, né, para fazer um download Então, aqui abri, né, clica aqui em New Project, né Você vai criar o nome do projeto, tá, lembrando que você criou alguma pasta antes para poder facilitar onde você vai colocar o seu projeto de ângulo Eu vou chamar, né, eu vou chamar esse projeto de Viver do Bom, né Esse primeiro projeto que é criado, ele cria uma, primeiro, uma estrutura em Python, tá, né Ele já automaticamente já está tudo configuradozinho, já cria um ambiente virtual, né Se tiver, é a MVVend, né, um ambiente virtual que ele cria, né, para poder facilitar as aplicações Depois, no próximo processo, iremos fazer aqui um menuzinho A gente vai lá na configuração da IDE da PyCharm, né, e vamos em 7, se procura ali onde tem o projeto E acabamos de criar, que é o ReLowOrd, ele tem a opção embaixo, clica na base, tem esse interpretador em Python Você tem o interpretador, clica no mais e depois, tudo instalado, ele coloca o nome de Django Para poder ele adicionar dentro dessa, desse projeto que criamos em Python, adicionar o pacote Django, né A gente não criou ainda o projeto em Django, a gente criou o projeto em Python A gente está adicionando agora, né, os pacotes para poder facilitar Para a criação do projeto em Django Demoramos só um pouquinho, aguarda, ele está instalando a Linux na Linux, ok, instalado com sucesso Vamos fechar aqui a tela Confirma com ok Está vendo que está aqui o pacote Django já instalado, né, porque esse projeto que acabamos de criar Tem Python E o próximo passo agora, a gente clica no projeto criou, né Vamos ver o ReLowOrd Aqui está a estrutura, né, do ambiente que ele criou Está tudo em Python ainda E vamos abrir o terminal E a linha de comando, tá gente Então vamos vir aqui, virar direto na pasta ReLowOrd, o projeto E vamos visitar, né, justamente, a criação de Django Traço adminers, tá, project E vamos criar um projeto em Django com o mesmo nome do projeto de Django em Python, tá Então Django adminers, tá, project que acabou de criar Agora o projeto, com a pasta aqui, ó, ReLowOrd Ok, agora sim, está com a estrutura pronta para iniciar nossos projetos de Django Ok, gente Então, essa é a bequinha terminal A pastinha aqui, né, ReLowOrd Que está dentro do ReLowOrd Tá vendo? Então vamos fazer aqui Python-manage.py Load-7 Então esse procedimento aqui ele já executa Já cria aqui o endereço IP da máquina E está instalado com sucesso Falando aqui, gente, né O nosso framework Django na página Ok, gente? Vamos voltar aqui para a aula Ok E aí estudante, né Vocês viram aí o funcionamento, né Do padrão do framework Django Vocês entenderam direitinho Tá Lembrando que Você coloca ls Lá na linha de comando Você certifica que está aparecendo o manager.py Onde ele vai Esse comandozinho Esse arquivo É que vai executar muita coisa De sobre-instalação do pacote Django Que a gente vai precisar mais na frente, tá ok? Então Boa sorte aí com vocês aí Sucesso, né Nesse curso Vocês aí que são bons desenvolvedores E lembrando, gente Reforçando que As atividades As avaliações Vocês vão ter que ver O e-book, né Vão ter que ler direitinho o e-book O podcast também faz parte Vai fazer parte da avaliação Tá ok, gente? É A parte do material complementar também Tem os links lá Vocês vão ver, né Questões, né Vídeos Sites Então A lei também vai Utilizar algumas coisas dali Para poder elaborar As questões Da avaliação Então é muito importante Você analisar E ver todo o material Que está disponível para vocês Dentro do Ava Tá ok, gente? Então Sucesso aí Um forte abraço E até a próxima aula Tchau 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 Tchau